E aí galera, Diamante Clash aqui na Hora de Sérgio de Gameplays e Turtura em Ásia Estou dando para vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo de gameplay aqui diretamente Diretamente aqui e você é o meu convidado, sente esse aqui é o Truque, Europe Truque Simulator Pro, ou Truque Simulator, não, Truque Europe Simulator Pro Acho que é Europe Truque Simulator Pro, enfim gente, vamos ver Deixa eu fazer aqui gente, deixa eu fazer aqui para vocês esse jogo maravilhoso Deixa eu dar ré aqui, não, tem que ligar, lógico, tem que ligar Cadê, quando eu liguei aqui, eu ligo aqui E o escritor gente, ele escritou, ele deu aí como é que eu faço para eu selecionar missões Ele tem que clicar aqui, select missões, aqui eu vou escolher qual é a missão que eu quero Então gente, eu acho que eu vou buscar essa aqui, ainda não está, está de cima Então a de cima, é que eu vou poder pegar, então eu vou pegar essa aqui Nossa, vai ser muita coisa, mas eu vou pegar Destino está aí localizado, ponto, vamos lá Se eu ver aqui, eu posso fazer o retorno, né Eu tenho que fazer o retorno, se não me engano Eu tenho que pegar aqui, será que é aqui? Não, não é aqui, eu tenho que fazer o retorno Deixa eu ver, me ver aqui, se eu posso pegar aqui o retorno aqui Para que ninguém venha se machucar Não vem carro, né Bora lá, deixa eu ver onde que eu posso pegar E onde que eu posso pegar a carreta, né Carreta não, caminhão Deixa eu deitar aqui e ver, vamos ver Eu acho que esse na parte amarela aqui está me dizendo Qual que eu pego, então, deixa eu pegar aqui Parece GTA 5, gente, o gráfico é muito bom Se eu vou aguentar, ai gente, não sei se eu vou aguentar Mas eu vou ver se eu consigo aguentar Eu acho que é isso E eu acho que é isso, tem que segurar Onde é Eu acho que é ali É ali mesmo, bora lá Bora pegar Vamos pegar aqui a carga e prosseguir junto com ele Vamos lá Aceitar Clico em aceito Vou engatar aqui, né Já está engatado É a missão Active Drive to Pro Simulate Bora lá O que? Ali Tem que buscar ali, beleza E aqui vou dar um de sabichão agora Então vamos ver Vamos ver aqui E dar ré Encatou a ré aqui Vamos ver E esse carro Esse é o caminhão que eu vou prosseguir Vamos ver aqui Isso garoto Já dá pra tirar a carta de habilitação Beleza Aceitou Conecto com ele Conectado Puxar o... Alô? Alô meu povo Como é que vocês... Aqui já Fala aí Brothers Como é que vocês estão? Vamos lá Vou levar agora O percurso está ali O percurso está ali Já está ali O percurso Não o petrúcio 26 quilômetros Pra ganhar um dinheirinho aí Vou trazer aí Gente Se você quer uma série Desse jogo Deixa aí nos comentários Vamos lá Seguir Vai Caminhão 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 Bora lá Bora lá Para o percurso Aqui o movimento A animação da lã É muito bom Já é bem ali Vamos lá Aqui está parando Falta 7 quilômetros Para chegar no serviço Vamos ver E acelerando Oh mano Que isso Está chegando Já aqui Na percussão Chegamos 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 Confirmado Vamos ver Aqui Confirmado A carga Que merda Não Volta 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 Vamos ver Acho que é aqui É aqui É aqui É aqui Acho que eu vou ter que vir Dar de ré Vamos ver Agora sim 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 Agora sim